Está uma luta interessante entre Julinho e Quinito, Hogar Catanha. Igor, as defesas do Pétalo de Luanda estão a defender em linha. Deixa eu dizer que o Interclube muito bem a procurar os jogadores mais rápidos no ataque, no Sububa e Gino, que podem apanhar a defesa do Pétalo de Luanda em contra-pé, uma vez que os defesas do Pétalo de Luanda não são tão rápidos assim. Vamos à cobrança do contra-pé, o canto está Pati, atenção, cruzou, bola. Ganha o Interclube, na rua para quem? Atenção! Quase que dava um haltero que com o frango, Hogar Catanha. Não, mas o Gino, no caso o guarda-rede Gelson, teve que correr bastante para procurar tirar a bola e não sofrer aqui um alto golo, um passo muito mal executado. Aliás, as regras do futebol dizem que quando vai recuar para o guarda-rede, o primeiro, olha o posicionamento, nunca pomeu da baliza, mas sim no canto. Exatamente. Helder, também visto o lance. Igor Dandrade, podia ser um grande frango, podíamos considerar um cabrité ou um franguité. Um franguité, aliás. Para ser um grande franguité aqui, nesse passe atrasado, por pouco, o Pétalo de Luanda fazia um alto golo, mas o guarda-redes do Interclube está vivo muito atento. E há um contra-ataque perigoso por lá do Interclube. Contra-ataque perigoso, faz o cruzamento, mas a bola está com o Hugo Marques, que conseguiu a bola sem qualquer problema. Hugo Marques, guarda-redes do Pétalo de Luanda. Lá está o Hugo Marques, vai lançar a bola por quem? Dois batimentos do Hugo Marques. Deixa para o defesa central, Quinito. Lá vai Quinito, passa para o lado, para o meio campo, onde está Gilberto, Gilberto Vizete na camisola, deixa para Gleison, Gleison tem a impressão de Chingane, Chingane deixa para Buba, lá vai Buba, lá vai Buba, e Riqueto, o jogador que também está a ser pretendido pelo Pétalo de Luanda, este Buba. A bola está para quem? Para o guarda-redes do Pétalo de Luanda, Chelsea, que bate a bola para a frente, ganha novamente o Hugo Marques. 15 horas e 22 minutos no estádio 22 de junho. ganha o Pétalo de Luanda por uma bola a zero, o Interclube. É a vigência de Madonas do Girabola. Este jogo pode dar título ao Pétalo de Luanda em caso de vitória ou empate. A bola está com o Thiago Azulão, capitão do Pétalo de Luanda, deixa para o setor mais defensivo, onde está o Soares. Soares deixa para Meg. Meg solicita Gilberto, mas a bola é interceptada por defesa do Interclube. Já ganhou a lente de 10 para Gino. Lá vai Gino, número 10 na camisola, é jogador da Académica do Rubito. Este Gino, dá para o lado esquerdo, onde está Manu Calenço. Manu Calenço, atenção, dá para quem para para aqui, o cartão da equipa do Interclube, para além, bem jogado o Interclube. Deixa para a esquerda, onde está Tingane. Lá vai Tingane, solicita a Buba. Sete na camisola, lá vai Buba. É bom de bola, Buba. Passou por dois jogadores, mas o corte do jogador Pedro Luanda ganha Gilberto. Lá está Gilberto, tem a pressão de Lito. Gilberto solicita quem? E a Vazulão, e a Vazulão deixa para Jared. Lá está Jared, pode rematar. A bola passa para cima, sem qualquer perigo, é o de Lourenço. O micro de entrada, Jared tinha muitas opções. Tinha o seu lado, podia devolver a bola para o Gilberto, mas assim não fez. Prefiro o remate para, de uma forma, tranquilizar a sua equipa com o segundo gol. Mas a bola não levou a direção desejada, e a bola agora pertence ao Interclube. Exatamente, a bola está com o Interclube. Já está a lei, número 6 da camisola, deixa para o defesa central, Bruno. Bruno recua para o seu guarda-redes, que novamente faz o passo para a lei. A lei solicita a Bruno. Lá vai o Interclube, a tentar fazer o segundo taco da equipa do Pedro Luanda. Já está com o Manu Calese. Ganha o Manu Calese. Boa rotação sobre o número 13 do Pedro Luanda Tocardeiro. O cruzamento, corta a Quenito. A pronta intervenção de Quenito. O cabeceamento de Pedro Pinto. A bola sai para a linha lateral. É remesto para o Pedro de Luanda. O Gário Catanha. 15 horas e 24 minutos. Está um jogo interessante entre as equipas do Pedro Luanda e também do Interclube. Igor, boa tarde. Porto, boa tarde de futebol. Está acima de tudo um grande jogo. O Pedro de Luanda a procurar asfixiar a equipa do Interclube no ataque. Mas o Interclube procura, mais uma vez, através das suas unidades mais rápidas, impedir aquilo que são do ofensivo do Pedro de Luanda. Então, a equipa do Inter joga principalmente nas laterais, onde está o Cuba, que procura, acima de tudo, por via da sua rapidez, apanhar a defesa do Pedro de Luanda em contrapé. Aí está a bola, está com o Interclube, por o Tchingando. Tchingando, deixa a posição para ti. Aqui novamente para a Tchingando. Lá está o Tchingando, tenta solicitar a Bumba. É mesmo para o passe para a Bumba. E o corte, e o corte de... Quilito. A bola já está com o Meg. Lá vai Meg. Ganha a bola, Meg. Faz o passe para quem? É para... Fora do jogo. O Gilberto veio de trás. O Gilberto foi muito rápido. Pensámos nós que o Gerson nos esteve mal posicionado e não conseguiu seguir o rapidez do Gilberto da forma como ele se desmarcou. Então, estava muito bem o Armin. Muito mal, porque não foi literalmente fora de jogo, pelo que nós vimos aqui. Aí está o Inter a pressionar. A bola está com... Além. Além dos toques na bola. Solicita Pati, o capitão do Inter Clube. O jogador mais antigo desta equipa do Inter Clube. Portanto, a bola agora vai para... O número 10. Tenta fazer o passe para Julinho, mas aí o corte, acredito. Agora já está com o Petro. Novamente para o... O número 10, Meg. Também vai o número 10 para o Clayton. O Clayton para a Meg novamente. O passe é para quem? Para Thiago Azulão. Lá está Thiago Azulão. 26 das costas. Lá está Thiago Azulão. Vai ganhando alguns passos do Thiago Azulão. O Clayton pede a jogada, mas parece que os jogadores do Petro estão distraídos. O remate de Meg. Este remate foi fraquinho também. O Galo Catanho. Essa é a Gerson, eu quero para o que creio. Sim, Helder. Exatamente. Olha, o Meg tentou a sorte, mas o Gerson estava muito atento para esta bomba de Meg. Gerson conseguiu controlar os passos de Meg. e já havia posicionamento de como é que poderia colocar mesmo a bola naquele ângulo. Exatamente. São 15 horas e 27 minutos em todo o país. Estamos a presenciar o jogo da 29ª jornada entre as equipas do Inter e do Petro do Luanda. Aí o cruzamento de Bubba. Bubba a dar muita maçada ao lado direito do Petro do Luanda. Agora ganha o Thiago Azulão. Já se disse, o Gleison. Lá está a Gleison. Passa, passa, passa. É para o Soares. Soares para o Mag. Mag vai ganhando alguns passos no meio-campo do Inter Clube. Aí está o Mag. Vai lá sobre o seu adversário, Mag. Ganha a bola, Mag. Aí está o Mag. Sim, senhora. Mag com a bola e faz o passe para... para o Tocaneiro. Tocaneiro para Pedro Pinto. Lá está o Tocaneiro na cantola do Petro do Luanda. Deixa para o Tocaneiro. Tocaneiro ganha a bola, mas tem a pressão em que razão. Ganhou a bola, a razão. Deixa para o Tocaneiro. Lá está a Julinho. Atenção, pode ser perigo. Se a bola for fora, é ponta para o Canto para o Inter Clube, Hélder Lourenço. Exatamente. O jogador do Petro foi o último a tocar na bola e a bola pertence mesmo ao Inter Clube e a ponta-pé de canto. É ponta-pé de canto para o Inter Clube. É o segundo para o Inter Clube nesta primeira parte. Então é o garoto que tem. Mas antes vamos à cobrança. Ah está. Cobrou o ponta-pé de canto. Mas o jogador do Inter vai cabecear a bola com o Hugo Marques. Bom cabeceamento de Bruno, defesa central. Mas o Hugo Marques esteve muito bem e consegue segurar a bola. Foi fraquinho. Exatamente. Foi fraquinho, foi fraquinho, mas levava a ser o outro. E a bola já está com o Petro. Já está com o Gleison. Lá está Gleison. Passa para quem? Intercetado. Ganha a lei. Muito bem a lei na recuperação. Deixa parar de engane. De engane atrasa para o seu guarda-pé de Gelson. Lá está Gelson, número 12 da camisola. Deixa para a defesa central. Bruno. Bruno está com a bola. Vai ganhando alguns passos. Desce para a Gino. Gino número 10 da camisola. Subicita para ti. Mas aí tem a marcação de corte da bola. Tenta aí a disputa da bola com Julinho e o remate. Ganha muito bem Hugo Marte. O Julinho vai tentando, vai tentando, vai tentando, o Gero Catani. Exatamente. O jovem avançado, bom jogador, que é atualmente o melhor marcador da equipa do Interclube. Deixa eu dizer aqui, Igor, que a equipa do Petro de Landa tem que ficar muito atenta, principalmente no seu lado esquerdo, no lado direito, onde joga o Edi Afonso, porque tem um jogador extremamente rápido e o Edi Afonso vai ter que ser ajudado, porque está a ser apanhado toda hora em contrapé. Exatamente. Jogo, a bola vai ser cobrada por internamento de Alain. Alain deixa para Alito. Está Alito com a bola. Novamente para Alain. Alain vai ganhando espaço. Solicita a Buba. Lá vai o Gambiano. Corre, protenta o cruzamento. Segura a bola. Hugo Martins. Muito bem, Hugo Martins, a comunicar-se com Pedro Pinto, a pedir para que ele deixasse a bola e Hugo Martins a conseguir tirar a bola. E a bola já está com o Petro de Landa. Gilberto, deixa, recua a bola para o Quinito. Quinito pede calma aos seus colegas e faz o passe para Soares. Soares estende para o seu lado direto onde está o Pedro Pinto. Novamente para Soares. Mas está Soares, vai ganhando alguns passos. Aí está Soares vai solicitando os seus colegas. Aí está o Pedro a fazer o estudo. Vai aproveitar o Inter. Depois tenta o seu meio campo onde está Tiago Azulão. Tiago Azulão novamente para Gleito. Gleito para Tiago Azulão. Teago Azulão está com a bola novamente para Gilberto. Gilberto para Gleito. Está o passe. Atenção, atenção, e corta a bola. A bola quase que entrava. Ganha Gleito. Tem a marcação de Tchengani. Gleito atrasa para a sessão. Está com Jareve. Jareve na grande área do Interclube. Remate. A bola passa. Belíssimo remate do Tó Carneiro. Mas que jogada do Pedro de Luanda. Que foi para B. Tudo a primeiro toque. Começa na defesa em que Quilito pede calma aos seus colegas. A dormeção meio campo do Interclube que solicitou Tiago Azulão. A partida está um clima muito tente. Então, o Quilito pede para que a equipa jogue com calma. Suárez pega a bola conduzida. Até uma jogada de três papel entre Tiago Azulão, Gleito. Gleito joga para Jared. Perdão, joga para no caso de Gilberto. Gilberto aparecer isolado a fazer o remate e o defesa, no caso de Lito, atirar a bola muito bem posicionada. Já vamos até si. É o Delorenço. Segue o jogo no estádio 22 de junho. Novamente a bola com o Quilito. Quilito deixa para a defesa central o Pedro Pinto. Pedro Pinto solicita no lado esquerdo o Tó Carneiro. O Tó Carneiro está com a bola deixa para Gilberto. Há mais Gilberto. Brilha sobre seu adversário. Novamente para o Missão e o campo. Onde está o mundo das Meg. pega a traça para a Quilito. Quilito para Soares. Lá vai Soares. Ganha alguns passos no meio ao campo do Interclube. Agora a bola com o Thiago Azulão. Lança para onde está Tó Carneiro. Tó Carneiro pode cruzar. Cruzou mesmo. Atenção. Aí, a bola está com Gilberto. O remate. Espero que tenha uma presença. Quase que não conseguiu juntar é o Delorenço. Olha, vou aqui recuar no tempo a questão do lance que é a terceira vez que Gilberto não consegue bater o guarda-redes de Elson. O Gilberto também aqui uma nota de real nota para o guarda-redes de Elson. O guarda-redes de Elson uma nota positiva conseguiu sair a tempo e travar nesse caso as invertidas de Gilberto. Mais uma vez, Gilberto falha cara a cara com o guarda-redes do Interclube e não conseguiu assim fazer o segundo golo do Pedro Luana. Oh, Helder, o Pedro deve aproveitar esse lance. Exatamente. O Pedro deve aproveitar o momento. E é o ataque que pegou, Igor. Atenção. Xarel faz o cruzamento é para quem? Corte de Bruno. O corte de Bruno. Ganha a bola o Pedro Luana no seu meio campo com o Soares. Soares perde para quem? Perde para Pati. E o ato assinala falta diz que Pati puxou a camisola do Soares. Aqui foi nítido ver o Pati a impedir o ataque ou seja, a recessão orientada do Soares foi nítido. Vimos até a camisola a esticar. Parece que o Pati quis ficar com a camisola do Soares. Não precisamos de óculos ou o Gário Catalha. Foi uma foto bem tirada. Foi nítido. 15 horas e 34 minutos. Os melhores momentos do jogo do título é aqui cliente Unitel. Comunidade platina e seguidores do bola em campo acompanham a transmissão oferecida pela Unitel de Esporto. Vamos ao jogo do estádio 22 de junho. Ganha o Petro do Anda por uma bola zero. O Interclube foi marcado por Quenito. Mas está Quenito ao torno do golo com a bola. Ganha espaço no meu campo do Interclube. Atrasa para o seu colega ao Soares. Soares já deu para o Gilberto. Lá vai o Gilberto contra o graça do Petro do Anda. Um dos jogadores que mais tem se destacado nessas últimas jornadas de gira-bola. A bola já está com o Gilberto. Lá vai o Gilberto. Dá para quem? É para o Jared. Jared vindo ao seu adversário. O meu campo atenção e remate e a bola sai para fora sem qualquer perigo para a baliza do Interclube ao Gário Catanha. Exatamente. Muito bem, Gilberto. a mostrar uma rapidez no ataque. Joga para o Jared. O Jared no ataque tem que procurar levantar a cabeça. O repete tem que ter um recurso, mas sim jogar imediatamente para os seus colegas que estavam isolados. Depois o remate com o pé esquerdo e a bola aí para cima. Os melhores momentos do jogo do título Cliente Unitel. Comunidade platinada, platinados e seguidores do bola em campo. Uma transmissão, uma mega transmissão oferecida pela Unitel Desporto. Você acompanha aqui os melhores lances do jogo. Está decorrendo também em Benguela, o jogo 1º de agosto e Liete de Benguela. Ou se preferir Liete 1º de agosto. Aqui no 22 de junho o Petro já ganha. Vamos depois atualizar o resultado no estádio de Ombaca entre as equipas do Liete e do 1º de agosto. A bola está com a equipe do Interclube. Tchingane, lá vai Tchingane, vai para o frente Tchingane, tenta solicitar a buba, faz o cruzamento, mas sem qualquer perigo. Hugo Marques peça a bola na coxa e no reuvalo. Ganha o... Hugo Marques ganha o Petro do Luan. Agora Hugo Marques sentiu a pressão de Julinho e queixa-se o ato para o jogo e vai ver o que é que há. Oh, Hélder Lourenço, o que é que foi? Eu acordo, Andrade, foi um laço necessitado. O Hugo Marques acho que queixa-se de dor. O avançado do Interclube diz que não tocou, mas o Hugo Marques continua a dizer que sim e prefere queimar estes minutinhos para que assim consiga a sua equipa refrescar-se e ganhar energias para avançar para esta primeira parte que já está presta. a terminar. Exatamente, já foram jogados 36 minutos desta primeira parte. O jogo está parado. A equipa médica do...